e fala galera agora vamos entrar no veículo aqui ó vou mostrando aqui para vocês é aí que beleza eu vou entrar aqui no veículo eu entro de boa vou dirigir com ele é normal de boa e eu tô falando para vocês eles vão ficar puxando pouca coisa mas esse jeito o chão se dá um toquinho sempre dá um toquinho fica de boa entendeu para mim é tranquilo isso aí aqui ó se eu quiser mudar de local na hora é até minha configuração entendeu para dirigir carro saído de boa que é naquela mesma configuração lá sair e entrar agora eu vou uma reta aqui ó saiu entendeu é a configuração que você consegue fazer e aquele vai reto com uma chustadinha de boa para mim não interfere em nada mostrando aqui para você desculpa aí que eu bati aqui mas ó eu dirigi e lembrando que eu botei um e lá será normal ali no um coisa na loja também ó ó lá o que e ué fica bem claro para vocês aí ó se quiser salvei aí a minha rua se quiser entrar no veículo aqui ó vou entrar no outro aqui dentro de aqui ó vou dar um pouquinho de boa e você só dá um toquinho aqui na hora de dirigir e deixando sempre no lugar do o analógico a mesma coisa aqui que a configuração básica que eu uso para dirigir o carro entendeu aqui no código mobile e e essa daqui é minha rude né eu sempre uso ela